Doar sangue pode salvar muitas vidas, então, nada melhor do que praticar este ato. Mais uma vez, o hemocentro regional da nossa cidade está com estoque muito baixo de sangue. A unidade não tem recebido doadores suficientes para atender a grande demanda. Durante toda a manhã de hoje, a nossa equipe constatou os bancos vazios, tanto a procura pela doação quanto o banco de sangue. Com isso, algumas cirurgias eletivas estão sendo que ser desmarcadas. Daí é uma possibilidade que acaba acontecendo quando o estoque aqui fica nesse nível crítico, infelizmente. Hoje a gente teria até coleta móvel fora daqui de campos, mas quem chamou acabou cancelando, o que também deixou um pouco desfalcado hoje a parte de adquirir mais bolsas de sangue. E acho que manter um estoque adequado para a própria população, usufruir disso, depende principalmente da própria população, que a gente está aqui pronto para atender a todos. As campanhas dentro e fora da unidade estão intensificadas para tentar conseguir um número bem expressivo de doadores. Pedro Henrique está doando pela segunda vez e se sente feliz e satisfeito em saber que pode estar salvando uma vida. Eu acho que é fazer o bem sem ver quem, um velho ditado, mas assim, doar vidas, ter a consciência de doar sangue. Muita gente vem doar por interesse, às vezes é um sorteio, alguma coisa, mas vale a pena lembrar que sempre tem gente precisando. O hospital Ferreira Machado atende além de campos e seus quase 500 mil habitantes, outros 17 municípios abrangendo as regiões do norte e noroeste. O ideal é que 15 mil doadores por ano compareçam à unidade e mensalmente 1.250. Na teoria é muito fácil, porém, na prática as coisas são diferentes. Pelo menos 3% da população total da cidade deveria estar doando sangue com regularidade, mas isso não acontece. Por dia, o Hemocentro tem recebido de 20 a 30 doadores. O ideal seria um número de 70. A gente costuma frisar que é muito importante que as pessoas se conscientizem a respeito da doação voluntária e de repetição. Porque muitas vezes as pessoas vêm aqui só para repor, para doar para aquela pessoa que está precisando, para aquela pessoa que vai fazer uma cirurgia e então a pessoa não continua com isso. A pessoa vem, dou uma vez só na vida ou na morte, uma vez ao ano só. A unidade móvel é um outro meio eficaz de se conseguir sangue em diversos pontos da cidade. O ônibus funciona das 8 da manhã às 3 da tarde nos pontos onde estiver parado. Este mês de junho, o Hemocentro já divulgou a agenda. Na próxima quinta-feira, o ônibus Hemocentro estará na Universidade Cândido Mendes. Já no dia 12, na Praça do Santíssimo Salvador. No dia 14, é o Dia Internacional do Doador de Sangue. Ele também estará na praça. No dia 20, estará em frente ao Banco do Brasil, no bairro da Pelinca. No dia 22, em Itaucara. E fechando o mês, no dia 29, na Praça São Salvador. Sérgio já é doador há algum tempo e se sente satisfeito em ajudar ao próximo. Embora tal luz no fim do túnel pareça cada vez mais distante do Hemocentro, pessoas como este doador faz com que esta luz seja alcançada. Com certeza, as pessoas que puderem fazer a doação voluntária, acho que é de suma importância. Porque está em baixa, as pessoas não procuram fazer essa doação. E é interessante até você popularizar isso, que a doação é muito importante, salva vidas. Para doar, é preciso ter entre 16 e 60 anos, ter mais de 50 quilos e estar em bom estado de saúde. Não estar em jejum e não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas três horas. Até a próxima. Obrigado.